A natureza humana é inerentemente social e enfrentar situações extremas de isolamento vai contra a nossa natureza. Prolongados períodos de solidão podem ter efeitos prejudiciais em nossa saúde mental, levando a estados de desequilíbrio e profunda angústia. A prática de confinamento solitário e o histórico uso de exílio remontam a tempos antigos, mostrando que as pessoas há muito compreendiam o temor profundo associado à solidão. No entanto, nos tempos modernos, esse medo não se limita apenas a formas extremas de isolamento. Muitos de nós tememos ficar sozinhos por períodos prolongados, independentemente da intensidade do isolamento. Nesse vídeo vamos investigar esse medo, explicar os efeitos prejudiciais que isso pode ter no relacionamento de alguém, explorar os benefícios em superar esse medo e aprender a achar conforto na solidão. Muitos pensadores sugeriram que o medo da solidão é, em sua origem, o medo de si mesmo. Em nossas rotinas diárias, enquanto estamos ocupados com trabalho e responsabilidades domésticas, frequentemente cercados por outras pessoas, nossa faceta social é a que se manifesta, e pensamentos e emoções perturbadoras são mantidos afastados de nossa mente consciente. No entanto, esses aspectos sombrios de nossa natureza tendem a emergir quando estamos em solidão, fazendo sua presença ser sentida. Friedrich Nietzsche escreveu sobre isso ao mencionar a besta interior, que é o que dá origem à solidão que cresce dentro de nós, incluindo essa parte mais sombria. Portanto, existe um risco em passar um tempo prolongado e isolado dos outros, pois chegará um momento em que enfrentaremos essa besta interior. A solidão pode se tornar um fardo opressor e transformar-se em uma grande maldição. Embora haja indivíduos capazes de enfrentar essa crise de solidão e, por meio de um esforço heróico, controlar e integrar essa escuridão interna, a maioria das pessoas acabará sendo consumida por tal confronto. É por isso que Nietzsche acreditava que muitos devem ser protegidos da solidão, reconhecendo que, para muitos, esse confronto interno pode ser destrutivo. Frequentemente, quando a solidão se torna esmagadora, muitas pessoas recorrem a se ligar a outras pessoas para evitar sentir-se sozinhas. No entanto, essa busca por companhia pode ser motivada por diferentes razões. Algumas pessoas buscam conexões com os outros para encontrar um senso de identidade, enquanto outras procuram perder a si mesmas nessa busca. Aqueles que têm uma baixa autoestima muitas vezes veem a solidão como uma prisão autoimposta devido a seu autodesprezo. Aqueles que se perdem nos outros muitas vezes buscam alívio de sua solidão. Mas essa abordagem frequentemente resulta em eles se tornarem versões empobrecidas das pessoas que poderiam ter se desenvolvido para ser. Para alcançar nosso máximo potencial, precisamos satisfazer o que o psicólogo Abraham Maslow denominou necessidades mais elevadas ou necessidades de autorealização. Isso envolve o desejo por coisas como verdade, beleza e bondade. No entanto, como observou Ernest Becker em seu livro A Negação da Morte, essas necessidades não podem ser completamente preenchidas por meio de relacionamentos com outras pessoas. Portanto, para atingir nosso pleno potencial, devemos buscar uma jornada de autorealização que vá além das relações interpessoais. Quando alguém encontra o que considera o amor perfeito e começa a adotá-lo como a única autoridade para julgar o que é certo e errado em si mesmo, acaba se tornando um mero reflexo da outra pessoa. Nesse processo, a individualidade se dissolve, assim como ocorre com crianças que seguem obedientemente as dinâmicas familiares. Não é surpreendente que a dependência, seja em relação a um Deus ou ao papel de submisso na relação, esteja associada a um sentimento subterrâneo de ressentimento. Para evitar cair no padrão de relacionamentos marcados pela dependência, é fundamental desenvolver o que o psicanalista do século XX, Donald Winnicott, chamou de Isso é crucial para que, ao contrário de muitos indivíduos, não nos tornemos prisioneiros de relações baseadas na dependência. Quando o receio da solidão nos conduz a depender excessivamente dos outros, é vital cultivar a habilidade de estar bem consigo mesmo. Por vezes, devido ao medo de sermos abandonados, tornamos-nos excessivamente complacentes. Isso nos leva a construir o que o psicanalista Donald Winnicott chamou de falso eu, onde nossa personalidade se transforma em um reflexo do que acreditamos que os outros esperam de nós. A capacidade de estar sozinho, conforme Winnicott argumentava, é essencial para romper com esse falso eu. Isso nos permite descobrir nossos sentimentos e necessidades autênticas. No contexto atual, muitos parecem ter esquecido os benefícios da solidão, devido à adesão inconsciente à chamada teoria das relações de objetos. Essa teoria se baseia em duas premissas principais. Que o desenvolvimento da personalidade depende principalmente de relações interpessoais, e que essas relações são a fonte primordial de significado na vida. No entanto, essa visão não reconhece plenamente que o significado também pode ser encontrado na busca do crescimento pessoal através do cultivo da solidão, muitas vezes em conexão com atividades criativas que absorvem nossa atenção. O psiquiatra Anthony Storr, em seu livro Solidão, um retorno ao eu, argumentou que é no esforço de moldar e dar ordem a um trabalho criativo que acabamos, muitas vezes sem perceber, organizando nossa própria mente. Ao se dedicar a uma atividade criativa, alcançamos um amadurecimento e uma integração pessoal que podem ser tão significativos quanto os relacionamentos interpessoais. Portanto, a solidão não apenas permite o crescimento individual, mas também pode ser uma via para a autorrealização e a descoberta do nosso verdadeiro eu. Em uma extensão maior do que eu havia imaginado, indivíduos isolados, particularmente inventores introvertidos, tem a capacidade de desenvolver identidade e alcançar a autorrealização por meio da autorreferência, interagindo com seu trabalho, em vez de depender de interações com outras pessoas. Essa habilidade de alcançar a autorrealização, ao estabelecer uma conexão com o próprio trabalho, levou o autor russo, Fyodor Dostoyevsky, a afirmar que a solidão da mente é tão crucial quanto o alimento para o corpo. Na solidão, temos a oportunidade de moldar nosso caráter sem as influências externas constantes que outros impõem, mantendo nossa independência nas relações que escolhemos cultivar. E isso assegura que não percamos nossa identidade, ao contrário de muitos que podem ser afetados por isso atualmente. Todavia, enquanto exploramos os benefícios da solidão, não devemos ignorar os perigos mencionados por Nietzsche e ressaltados por Goethe. Não há nada mais perigoso que a solidão. Ainda assim, nossa capacidade de lidar com esses perigos pode ser aprimorada se entendermos que os benefícios da solidão estão entrelaçados com seus desafios. Assim, ao buscar conscientemente a solidão e enfrentar nossa escuridão interna, podemos extrair os benefícios de estar sozinhos e, talvez, eventualmente alcançar a rara autoconfiança daqueles que conquistaram a soberania sobre si mesmos. Como expressou o poeta Rainer Maria Hilke, não devemos nos confundir em nossa solidão pelo fato de algo em nós querer emergir. Sabemos pouco, mas devemos confiar que o que é difícil é uma certeza que nunca nos abandonará. É bom estar sozinho porque a solidão é desafiadora. Se algo é desafiador, deve ser uma razão para perseverarmos. Lidar com a solidão é uma experiência comum que pode variar em significado para diferentes pessoas, especialmente em momentos de tristeza, incerteza e desamparo. A superação desse sentimento muitas vezes encontra apoio na escolha de cultivar o amor e buscar a presença de pessoas que possam enriquecer nossas vidas. Encontrar alguém que nos faça bem envolve abrir o coração e assim o apoio mútuo pode ser um antídoto para a solidão. Agradeço por sua atenção. Se este conteúdo lhe agradou, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar os futuros vídeos.